e das lagoas aqui vamos fazer uma caminhada lá por cima para mostrar para vocês mais as belezas aqui do do parque né Jardim Botânico aqui em Timboi para vocês olha só essa bela vista né uma bela visão aí é uma bela casinha uma show de bola ali e esse lagoa linda né e também aqui ó tem um campo para galera fazer as e aqui também tem uma estradinha para pegar e vai longe para o fundo vai longe que mais ou menos mais de 150 metros só com um lambarito aqui tem um lugar de lambarito né também tem lixeira né lixeira aí para quem sabe guardar o lixo e banheiro né então banheiro a pessoa do banheiro tem banheiro também tem lixeira outro parquinho na frente eu vou pôr aqui por causa da sombra o sol aí não vai fazer a filmagem você não fica contra o sol aí ele fica complicado e para vocês ver também né a virada mata espaço bom para caminhar e é fresquinho né olha a estrada ó limpinho o lugar show de bola e também trilha também tem um lugar na mata para fazer trilha para quem quer fazer trilha aí quem gosta de trilha também tem para fazer trilha né o azar viu que charme que lindo né e eu vou para relaxar né e a saiba com a família aí né o lugar bem bacana um espaço bem grande né bem topo bem topo e a entrada para o labirinto né o arroz tá cheio do parquinho tá vendo a fé do arroz é esse colqueiro que linda olha só cantamos em pressão de coqueio cabutear sei lá bacana e e e e se passa um cor quebra bem topol be面 e se passa um detentro aconteceu na forma mais firme uma alça Está lotado hoje, uma galera boa Final de semana Muito chique, muito bom Vou mostrar para vocês mais um pouco Aqui é o meio que eu falei Também a outra lábita cheia De gente também Ainda mais agora que vai baixando o sol Pegando um pouquinho mais de sombra Tem aquele lateral lá em cima Que estava vindo para vocês Tem essa pista aqui Também está lotado aí pessoal Está lugar muito bom Muito show de bola Como eu falei para fazer piquenique Para fazer passeada Para vir curtir o final de semana É muito show Está um espaço bem bacana Posso usar o melhor ter umas frutonas grandonas Bem Parece um abacate Aqui na frente vai ter uma lagoa Olha o espaço lindo que tem também Uma lagoazinha Que corta aqui Deixa o lugar bem lindo também Então aqui o espaço é grande pessoal Aqui é bem gigante Para fazer passeio Para curtir aí No final de semana No meio de semana também Muito bacana Já tem um campo de futebol Bota um futebolzinho Olha só Que belezura Essa mata aqui Vamos dar uma volta por aqui Aí tem minhas pessoas Aí vamos sair lá Na divisa ali Para o motopark Aqui para fazer as caminhadas Um lugar show de bola mesmo Vou dar uma aceleradinha aí Senão não vai dar tempo De eu dar um pulinho Lá na ponte Né Vamos fazer uns vídeos Lá na ponte Para vocês verem aí E aí O que vocês estão achando aí pessoal Deixem nos comentários aí Estão gostando? Passeio E aí esse passeio Vai ser ótimo né Olha só Os pés de palmito Pessoal Olha só Bastante aqui né Palmito Deixa lindo o local Essa mata aí Vai ter as trilhas Olha as trilhas Para fazer caminhada Para quem gosta De fazer caminhada No meio da trilha Show de bola Ali no fundo Ali no fundo tem outro parque O mesmo outro parque Tem uma lagoa linda Também né Olha o tamanho Dessas árvores Olha o outro parque que fica aqui né Olha esse é outro parque A lagoa aí ó Mas esse eu acho que era particular né Tô freindando Uma coisa assim Se não tiver enganado aí Quem conhece aí Deixa nos comentários aí Essa é mais é Tem os dinossauros lá Parada 4 lá Entre outros aí E a gente vai voltar para cá Olha 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 você conhece Essas árvores aqui Dão um fruto Bem grande né Não sei se vai ter agora Mas ela Olha o tronco dela Ela dá um fruto Até no tronco dela Se você conhece Essa árvore Deixa aí nos comentários Essa planta né Quem conhece o fruto dela Dá um frutão bem grandão Parada verde Tem várias ó Várias árvores Dessas aí Então olha Tanto de árvores Se cada uma Demos 10 frutos Mais Meu Deus Só que ela dá Cada uma Dá uns 2-3 quilos Quase Dependendo Tem um fruto Que dá De menos né 100 gramas 200 gramas Mas Tem uns que carrega Bastante Dependendo Da época Aqui tem Outros negócios Aqui para os cachorros Olha Parquezinho Aí Os cachorrinhos Aqui tem Esse cachorrinho E Tem um cachorrinho Também Que vem Para o parque Dá para trazer Aqui Para eles Escorregador Negócio Para passar Um cachorrinho Para subir Para subir E várias paradas Aí Olha que cachorro lindo Olha que Isso é a saída Aqui perto Da para fazer Churrasca Né Tem uma Casa aqui Que dá para fazer Um churrasco Aqui No começo Se não me engano Aqui é A galera De Timbolo Que treinava Futebol americano Vim treinar Aqui Porque eu vi Uma vez Estavam treinando Futebol americano Nesse campinho Aqui E é um time Bom De Timbolo Aí Olha a piseira Aqui Futebol americano Aqui A pessoa Do estacionamento Aqui Onde a primeira Chegada Vindo Da cidade De Timbolo Estacionamento Por aqui E chega Aqui Dá para fazer Nelas Um restaurante Aqui Da vó Passar Antes Agora Acho que Foi tirado Não dá Alguma coisa Para comprar Os alimentos Aí O começo Aqui Show de bola Mesmo Também E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do meu vídeo De hoje Agradeço a vocês Um ótimo dia Não esquece De deixar seu like Não sai sem deixar seu like Seu comentário E me seguir Beleza galera Que Deus abençoe vocês Um ótimo dia Para vocês Um abração Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço